Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kifu Falei Gudu E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui de Pokémon GO Dúvidas e respostas ou perguntas e respostas, vocês devem estar vendo o título aí na tela Lembrando que eu postei recentemente no meu canal, no Gudu Oficial Dois vídeos, Pokémon GO lançamento vai ser foda de dúvidas E depois Pokémon GO requerimentos e nem tudo que reluz é ouro Eu vou deixar talvez linkado aqui esses vídeos, então vocês assistam eles depois E também vou deixar linkado aqui da onde eu tirei a notícia e a página aqui que eu acabei copiando Já que na internet tudo se copia e se dá fonte, referência bibliográfica, enfim Bom, o que acontece aqui? Eu vou estar lendo a notícia porque as pessoas estão com muitas dúvidas e tal Só que algumas já foram respondidas através desse site aqui que é o C-Pokémon Ele é um site em espanhol, se eu não me engano, né? Hablas espanholas E tem bastante notícia aqui, se vocês quiserem seguir ali, tá? É o cpokémon.com barra 2015 Tem as notícias aqui do pessoal aqui, vocês vão fuçando, vocês vão procurando aí E vão analisando o que vai ser os destaques, etc É só sobre o Pokémon que tem aqui Mas antes de começar essas perguntas e respostas que já foram aqui, dada a certeza, né? Eu queria mostrar pra vocês o que eu acabei achando aqui no canal do Velbaran Não tenho parceria com ele nem nada Mas ele fez também o que esperar do Pokémon GO E interessante que já existe um jogo pra PS Vita Que eu vou deixar passando aqui, alguns momentos E nesse jogo o cara vai no mundo real capturar com a câmera do PS Vita Ou simplesmente simula, né? E captura uns monstrinhos Só que pelo que o Velbaran tava falando O Velberan tava falando ali Cara, foi um jogo bem bosta, assim Que não teve muito, entre aspas O povo não tá muito jogando, assim, sabe? Tipo, não teve tanta coisa Ó, é a mesma coisa Você clica ali e vê o Pokémon ali, ó O bicho Captura num saco plástico, pelo que eu entendi Então ficou meio, assim, estranho, né? Mas já existe, né? Jogos assim Então eu pensei que a Nintendo tinha sido, né? Alguma coisa, mas não foi Também tem esse da Sony no PS Vita Onde aparece realmente a realidade aumentada Tipo, animais invisíveis Invi-animals Tipo, você captura realmente Através de alguma imagem Ou através da realidade aumentada por si só Como vocês podem ver Esse vídeo aqui do PS Vita E o PS3 Ele é mais real Porque no próprio vídeo Talvez eu vou deixar linkado aqui também Esse vídeo Ele trabalha justamente com a parte real Coisa que não vai ter no Pokémon GO, certo? Real por quê? Porque, olha que legal O cara tá apontando lá Tem um cenário no fundo E pula tipo um robôzinho aqui E você captura Outra coisa também Que eu achei interessante Né? São Essas partes Que você vai ver aqui, ó Deixa eu só adiantar aqui um pouco o vídeo É... Que nesse daqui, ó Tem esses quadrados Que são aqueles quadrados de imagem 3D Aqui na mesa do cara Aqui, ó Tá vendo aqui Que tem um quadrado branco e tal Só que aquilo Pode acontecer que tipo O animalzinho esteja ali interagindo Ou ele pode ser Simplesmente esse quadrado Aqui que vocês estão vendo no vídeo Eu tenho 3 Tenho 5 Tenho 6 lá, ó Então você joga E tem o símbolo do Playstation Então aí sim é possível Você ter entre essas Uma realidade aumentada, né? Porque graficamente Tá ali Alguma coisa no mundo real Transmitindo pro teu smartphone Ou pro teu celular O que pode ser, certo? Mas Eu não sei se esse jogo aqui Ele não teve tanto É... Entendimento Ou Tanta... Por que que o pessoal Não quis jogar tanto? É... Que aquilo Por que que o sucesso do Pokémon Pokémon, Pokémon Go, etc? Porque, cara Criaram um desenho Foi bem trabalhado Não é só uma cópia De alguma coisa Para inventar o Digimon também, cara Certo? Fazer os Digimon digitais Ali um jogo A mesma coisa E também Consumia muita internet, cara Sério Consumia muita internet E você jogar um jogo assim Então essa foi uma das coisas Que pelo que o Velbaran ali disse Não sei se você chegou a jogar Mas se você tem aí Um PS3 Vita E quiser Saber como será O Pokémon Go Assim, de fato Indo no lugar Ou melhor ainda É só você Colocar metas Para vocês Né? Ou até o pessoal Que joga o Ingress aí Para ter uma noção Você coloca a meta, cara Você vai até um determinado local E fala Ah, vou aqui Fazer essa batalha de Pokémon Aqui no terminal Sabe? Você fala Ah, tem um Ah, um exemplo Só para você sentir na pele Como que vai ser Sabe? Você jogar no ônibus Por exemplo Ah, tem um Pokémon dentro do ônibus Coisa que eu já vou estar explicando Aqui nas perguntas Então Relaxem E já existem jogos assim Sabe? Mas é aquilo Pokémon é Pokémon Entendeu? Então, né? Seria uma coisa Mas ninguém sabe Se vai vingar ou não Então muito cuidado Se você for com muita sediopote Ou querer comprar um smartphone Só para jogar Pokémon GO Futuramente Além, é claro Do público ser mais adulto Porque Cara, Pokémon é lá De 98 Se eu não me engano Então Porra, 1998 A gente era criança Hoje eu estou com quase 30 anos na cara Fazendo vídeo no YouTube Nem cresci direito Mas enfim Vamos aqui para as perguntas e respostas Lembrando que Algumas coisas É só para esclarecer dúvidas mesmo Que o jogo vai ser A pergunta foi dada ali Como que vai ser o jogo? Cara, o jogo vai ser de graça Mas você vai comprar Itens dentro do jogo Ou seja, vai ser um jogo de cash Cara Se você vai ser pay to win Eu não sei Se você vai trocar por gold Com outros usuários Que vão comprar por cash Por dinheiro de verdade Ou você vai vender Por dinheiro de verdade O seu Pokémon Sua Pokébola Ou vai dar trade E isso também não ficou bem esclarecido Ok? Mas vai dar para comprar item Então Assim Gente Veja aí O pessoal da Nintendo Queria cobrar por pulos mais altos Do Mario Do Super Mario Então Tomem cuidado E vejam Se você já joga Alguma coisa da Nintendo Que é pago Alguns aplicativos Veja aí Tem um tal de Shuffler Que é um aplicativo Tipo Um Candy Crush Da vida Que você vai unindo os Pokémon E vai derrotando os outros Pokémon E tal Então E lá você tem que comprar Mais chances de jogar E tal Então Veja Será que vai ter energia Que nem no Ingress E tal Que você vai ter que comprar item Bomba para destruir E o caralho A4 E etc E etc Então Tomem cuidado Enquanto a isso Certo? Outra coisa O jogo vai ser só lançado No Japão Foi dito que não é verdade Vai ser lançado no mundo inteiro Só que é aquilo Com certeza Ali em novembro Já vamos ter vários vídeos de beta Que vai ser lançado primeiro No Japão O beta Lá por novembro de 2015 E sabe lá Deus Quando que eles vão lançar No mundo inteiro Em 2016 Provavelmente Eles vão querer saber Como é que funciona No Japão Ou então A febre deles Provavelmente da Nintendo Vai ser assim Com relação a localidade Começa no Japão E depois vai se espalhando Pelo mundo inteiro E vamos ver o que vai acontecer E vamos ver Se vai ser bom Ou ruim A Nintendo Ela não está desenvolvendo o jogo O projeto A ideia De criação É da Nintendo Mas se eu não me engano É a Nian Nian Que está desenvolvendo Que é o pessoal Da Ingris Que desenvolveu a Ingris Que está desenvolvendo Certo Outra pergunta Que eu achei Que vai ser O principal jogo De Pokémon 16 Ou só vai ser Um spin-off Foi dito que não Vai ter outros jogos De Pokémon Certo E esse jogo Vai ser tipo um aplicativo Que nem foi dito E vai depender muito Da febre Se tiver muita gente Jogando E comprando item E etc Talvez eles vão vingar Se não Vai ser só mais um jogo De Pokémon E tipo meio que etc E foda-se Vai depender muito Da comunidade Fazer esse jogo Fluir A febre A expectativa Está muito alta agora Mas vamos ver O que acontece Certo Outra coisa também Foi dito Que vai rodar Android e iOS Bom O Windows Phone Para quem tem Smartphone com Windows Ele vai É para atualizar Para Windows 10 Mobile Pessoas que estão Atualizando para 8.1 Só que se eu não me engano Você pode Pelo menos Em notebook Você pode simular Um celular E o Android Através do APK Um arquivo Com uma extensão APK Até eu Quando programava Para Android Na faculdade Tinha lá Você simulava No notebook E daí Fazia todas as funções Para você testar Se o aplicativo Vai funcionar No smartphone Ou não Era um pouquinho Chatinho Meio pesado Entre aspas Mas funcionava Certo Aí aqui O recurso Que todo mundo Quer saber Vai exigir Internet Sim É o mais provável Essa resposta É o mais provável É meio Meio ignorante Tão assim Sabe Porque eles podem Já deixar o Pokémon Ali pré-estabelecido Você capturar E depois Entrar na internet Em casa E só passar Que você capturou O Pokémon Ali naquele determinado Horário Etc Se vai ter Respaw ou não Isso também Não foi informado Referente às áreas Cara Ah eu vou poder Encontrar o Pokémon Dependendo da área Tipo Ah eu vou pra praia Só vai ter Pokémon aquático Eu não moro perto da praia Como é que eu vou Não cara Não vai ser assim Tá Não tem como Ser assim Mas algumas áreas Importantes Assim aparecerão Pokémons Né E tipo Sei lá Ponto turístico Da tua cidade Provavelmente Certo Que nem Outra coisa aqui Que ele foi É Ah e se não houver Pokémon onde você mora E sobre os Pokémons Landares Bom vou responder Essas três aqui Que tem a mesma coisa a ver Bom do mesmo jeito Que tem o pessoal Do Ingress Você pode colocar E mandar um e-mail Pro suporte deles Ou entrar em contato Com o suporte Dos desenvolvedores E colocar esses Pokémon lendários Ou colocar mais Pokémon Específico Ou em locais especiais Da tua cidade Entendeu Sei lá Se você mora Entre essas assim Vou falar assim Papanduva Pessoal aí Um abraço Pessoal que estiver assistindo De Santa Catarina Cidades do interior Que não tem internet Ou que lá O máximo é 5 megas Pela GVT E etc Cara infelizmente Se você está vendo esse vídeo É só lamento Mas você vai ter que estar Entrando em contato direto E implorando pro pessoal Pokémon lendário E etc Mas muito provavelmente Vai ter um sistema de comunidade Né Que você Vai fazer o seguinte Você simplesmente Vai poder trocar online Eu acho Desculpa Ridículo Mas fazer o que? Se a proposta não é essa É você sair do teu quarto Ou ir lá Mas tem muita gente Que vai ser vagabundo E etc E vai acabar indo lá Então Fazer o que? Então está aí respondido Que se vai ter Pokémon Determinado de área Não Vai ter Pokémon aquático Sei lá Aqui perto do rio Ou aqui na esquina Onde que é Um parque de areia Sabe Que não tem nada a ver Com Pokémon Entendeu? Outra coisa Você vai poder jogar Com outras pessoas Né A princípio É Tipo Sim Vai ter alguns eventos Certo? Mas Não vai ser uma coisa Tipo Né Que nem mostrou no vídeo Isso Né Eles falaram que até Eles não Não sabem ainda Como é que eles Que vai funcionar Certo? Está escrito aqui Né Mas eles vão ter que descobrir A resposta Para isso Uma outra coisa Assim que é interessante Que eles falaram É aquele Go Plus Né Que é aquela Pokébola Com o ping Com o pin Do De posição Do próprio Do próprio Google Né Que é aquela pulseirinha Deixa eu ver se dá para mostrar Aqui para vocês Aqui Aí o que que acontece Deixa eu ver se tem aqui embaixo Não, não tem Foto dele Aí o que que acontece Que é esse carinha aqui Ele vai vibrar E vai acender luzinha E você só vai apertar E vai capturar na hora Então Provavelmente não vai ter luta De você capturar Outro Pokémon A não ser nos eventos fechados Então cara Você está ali No ônibus Com esse Go Plus Tomara que não seja Mais de Sei lá 20 reais Porque senão Eu vou ter que mandar Os caras enfiar no rabo Né Porra Pagar 40 reais Num negocinho Daquele dali Porra Ridículo Né Mas enfim Tem gente que vai ter Vai querer vender Por mais caro Etc Etc E etc Então Vibrou Você aperta aquela bolinha E já captura instantâneo Você não vai precisar Ficar com o celular Toda hora Talvez Que o celular Só vai ter que parear Com aquele aparelhinho Talvez não Vai ter que se parear Para passar o Pokémon Para tua Pokédex Ou para o teu sistema Lá Ah mas e se eu não tiver Pokébola Porra Daí você ganha Ou compra Cara Senão você está Fudido Entendeu Provavelmente É Vai poder lutar Contra outros jogadores Provavelmente Cara Essa parte de batalha Eles ainda estão Tentando Fazer o trâmite Da ideia Né De como que vai ser Se vai ser Via Bluetooth Via Wi-Fi Mesmo A pessoa vai ter que estar Na rede Vai ter que estar Num determinado local Mas o pessoal Do Ingress Ali Eles Você que não conheceu O jogo Vai atrás Veja aí Os vídeos que tem Como que funciona O ataque De player contra player Porque eles atacam Só a estrutura fechada Mas se você Tem o PS Vita aí Cara E quer ver Como é que funciona Aqui Cara Dá uma olhada Nesses jogos aí Que o nome do jogo Coloca aqui Pokémon GO Tem dois grupos Aqui Tem o tal Do Brasil Oficial E o GOBR Então você Curte os dois Tem as páginas Também aqui Sobre o GOBRASIL Pokémon GO Etc E também curta Aqui A minha página Tá no Facebook Que é o Facebook.com Barra Godo Oficial Mas provavelmente Deve estar aparecendo Aí no vídeo Deixa eu colocar Aqui mais alto E bem claro Tá aparecendo Tudo aqui embaixo Que eu vou estar Postando vídeos Com uma certa Frequência Disso E de outras coisas Até vou ver Se eu compro Um smartphone Mas cara É em 2016 Não se estresse Não fique preocupado Desapega Se inscreve aqui Nesse meu canal Só que o mais importante Curtam a página Do Facebook As pessoas que querem saber Se eu tô fazendo vídeo Ou não Vai lá pro Facebook E acompanha Entra todo dia lá E vê o que eu acabei postando Porque se não Todo mundo fica perguntando Ah você parou de fazer vídeo O que aconteceu Eu já tinha explicado Que eu levei os strikes No canal E eu tô fazendo Um canal novo E canal novo E canal novo Até parar de tomar strike Porque realmente Até vídeo que eu nem monetizo Eu acabei tomando strike Por ter uma imagem Ou outra de anime E acabou Que eu me fodi Então é isso Vou continuar aí Fazendo os vídeos Assim que der Se inscreva no canal Quem conhece é isso A tendência talvez Seria melhorar um pouco A qualidade de edição Mas eu não gosto muito De editar Eu acho que É uma encheção Uma lambeção de saco Ficar editando Sendo que eu quero só Particionar pra vocês Os links eu vou deixar Aqui na descrição Desse vídeo E também nos comentários Então dicas Críticas Sugestões Nos comentários Também é o meu Facebook Ok Então é isso Obrigado Pra quem assistiu Compartilhe Dê aquele joinha Pra parar no topo Lá dos vídeos Do YouTube Lá na página principal E até o próximo vídeo Galera E fui E até o próximo vídeo